Olá para todos amigos! Sou Catarina, sou Rússia e hoje nós vamos aprender o tema É uma família. Então, uma família é семья. A mãe é mãe. O pai é pai. O pai é pai. O filho é filho. A filho é filha. O irmão é frana. O irmão é frana. A irmã é frana. O irmão é frana. e agora vai a coisa muito difícil para mim mas eu vou tentar Avo é babusca, uavo é dêdusca, umaneta é vnucca, 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 umaneta é vnuc Um marido é músh. A criança é ríbenac. Uma madrasta é máchecha. Uma madrasta é otchim. A mãe da esposa é teixa. A mãe da esposa é teixa. A mãe do marido é teixa. A mãe do marido é teixa. O pai do marido é teixa. Então, gente, acho que bastante estudou, repitou e vamos ver no vídeo próximo. Tchau!